Uma notícia importante que acaba chegando no departamento de jornalismo aqui da TV Leste é a resposta oficial, a nota oficial, o posicionamento da Secretaria de Estado de Educação daqui de Minas Gerais sobre o caso da escola estadual que nós temos aqui da mensagem ameaçadora que assustou muita gente hoje cedo aqui em Governador Valadares, no bairro Santo Antônio. Tenho aqui comigo a nota, vou ler para todos vocês na íntegra. Olha só, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informa que a direção escolar tomou todas as medidas cabíveis, tão logo tomou conhecimento dos fatos. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para averiguar a situação e registrar um boletim de ocorrência. As aulas não foram suspensas e acontecem, são realizadas normalmente. A Polícia Militar intensificou a patrulha escolar com rondas preventivas no entorno da unidade escolar. A Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, responsável pela coordenação da escola, também está acompanhando o caso. Além disso, a direção e a equipe pedagógica da escola realizou e reforçou as ações de prevenção e combate à violência no ambiente escolar por meio do Programa de Convivência Democrática, que procura defender e garantir a cultura de paz nas escolas, promovendo respeito, um ambiente escolar acolhedor e a mediação de conflitos. A nota termina dizendo que, além disso, conta com a importante parceria da Patrulha Escolar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para propiciar um ambiente cada vez mais seguro aos alunos da rede estadual de toda a Governador Valadares. Essa é a nota que eu acabei de ler sobre o caso que a gente mostrou aqui no início desta edição do Balanço Geral sobre a mensagem de uma suposta chacina que aconteceria, não vai acontecer. É uma brincadeira de mau gosto de um aluno de 17 anos do ensino médio dessa escola. Direção da escola está no caso, Secretaria de Educação do Estado está no caso, Polícia Militar por meio da Patrulha Escolar está no caso. As aulas não foram suspensas, são realizadas normalmente aqui em Governador Valadares, nesta escola do bairro Santo Antônio. Tá bom?